Quantas vezes quiseste encontrar eu pensar meu modo de agir E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em fã Ai não, eu sei que foi ruim, mas uma coisa, eu quero lhe dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo como muitos dizem, que não há mais solução O Deus tem ouro, estende o seu nome Aleluia! Outra vez, outra vez Vai em frente e tem de pouco mais Quem sabe hoje aqui, ambos que as vão ter giz E forçarás perfeita paz Uma vez, outra vez Vai em frente e tem de um pouco mais Quem sabe hoje aqui, ambos que as vão ter giz E forçarás perfeita paz Quantas vezes quiseste encontrar eu pensar meu modo de agir E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em fã Oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa, eu quero lhe dizer Deus te ama, assim como tu és Mesmo quando muitos dizem, que não há mais solução O teu Senhor, eu sei que é um pouco mais Aleluia! O meu Deus, o meu Deus, vai te preocupar. Quem sabe hoje aqui, eu custo as fontes. Deus, conta de fé Que eu não serei Uma peça Uma peça Deus, agora Pense Quanto eu apentei agora Que eu não me descanso E que eu não me descanso Deus, peço Aleluia Um pouco mais meu Deus, meu Pai, lute um pouco mais, porque Cristo está contigo, meu irmão, aleluia, eu volto a fazer mais uma oração, por vossas vidas, e Cristo estará volando mais aos teus colheções, salverá no Deus, meu Pai, em nome de Jesus agora, abençoa o teu povo, para tua honra e para tua glória, este povo, e fora sanado, pelas tuas feridas, receba agora, a tua bênção agora, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, em nome de Deus, se abrir a você, nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Deus, nunca falhou, E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é Jornal Determine a vitória Nesse momento, nessa hora, pela Sua fé O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é Jornal Determine a vitória Nesse momento, nessa hora Pela Sua fé Sua fé Aleluia